Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Não existe amor maior Não existe melhor amigo Ele realmente se importa comigo Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Ele preferiu morrer Para que eu pudesse viver Lá na cruz Ele se deu Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Jesus é o amigo melhor Ninguém me ama tanto assim Ele se entregou por mim Eu poderia procurar pra sempre Sei que não iria encontrar Um amigo igual Um amigo igual ao meu Jesus Ele nunca vai falhar Jesus é o amigo melhor 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 Jesus é o amigo melhor